Quais são os benefícios previdenciários do MEI? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contabilidade Facilitada. Me chamo Milena Buquerque, sou contadora especialista em MEI e simples nacional e professora na Escola Contábil. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações para sempre que publicarmos um conteúdo, você tem acesso em primeira mão. Neste vídeo, você ficará por dentro de todos os benefícios previdenciários do MEI. Então, fica comigo após a vinheta. Ao se formalizar, quem é MEI passa a ter a cobertura previdenciária para si e para os seus dependentes. Para a concessão desses benefícios previdenciários, é preciso preencher alguns requisitos que são específicos. Vale ressaltar que o período de carência é definido com o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais, que são indispensáveis para que o MEI faça jus a um benefício contadas a partir do primeiro pagamento em dia. As contribuições, não necessariamente, elas precisam ser seguidas, desde que o segurado não fique muito tempo sem contribuir. Ou seja, não ocorra a perda da qualidade de segurado entre as contribuições. Quem é MEI mantém a qualidade de segurado, que é o vínculo com a previdência social, e direitos a todos esses benefícios, em regra, até 12 meses após a última contribuição. E os benefícios para o titular, nós temos aposentadoria por idade, que tem uma regra permanente para contribuintes a partir do dia 13 de 11 de 2019. Então, a mulher precisa ter 62 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Já o homem, ele precisa ter 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição. Especificamente para esse benefício de aposentadoria, mesmo que o segurado pare de contribuir durante um determinado tempo, As contribuições para a aposentadoria nunca se perdem, sempre serão consideradas para a aposentadoria. Temos também a aposentadoria por invalidez, que, nesse caso, precisa de 12 contribuições no mínimo. Auxílio-doença também precisa de 12 contribuições no mínimo. Temos também o auxílio por incapacidade temporária, Nesse caso, é quando fica incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, conforme é definido em avaliação médica pericial. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, ela acontece nos casos que o segurado, ele é incapaz de retornar para as suas atividades de maneira permanente. É importante saber que, nos casos de acidente de qualquer natureza, ou se houver um acontecimento de alguma das doenças que são especificadas em lei, os benefícios por incapacidade temporária ou permanente serão concedidos, independente de carência. Temos o salário maternidade, que precisa de uma contribuição de, no mínimo, 10 meses, e durante 120 dias, no caso de parto, adoção ou guarda judicial, para fins de adoção e aborto não criminoso. Temos o benefício para a família do MEI, que é o auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão em regime fechado, limitado a um salário mínimo, e observados os demais requisitos legais. A sua duração é variável, conforme a idade, o tipo do beneficiário, e, no mínimo, são 24 meses de contribuição. A pensão por morte não precisa de um tempo de carência ou de um número mínimo de contribuições pagas. O prazo de duração do benefício começa a contar do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos ou quando requerida no prazo de 90 dias, para os demais dependentes. E caso o benefício seja requerido após esse prazo, será devida a partir da data do requerimento para o cônjuge ou companheiro. Se na data de falecimento o MEI estava obrigado, por determinação judicial, a pagar pensão alimentícia, o recebimento dessa pensão será somente até o término da decisão judicial. Agora me conta, você já conhecia todos esses benefícios e particularidades? Me fala aqui no comentário. Tchau, tchau.